Ela fica boladona quando eu saio de casa É que quando eu tô na rua meu relógio atrasa Dose de uísque parece da asa A vontade de ir pra casa parece que vaza Amor desculpa aí que ontem eu tava ali Que quase me envolvi na roda de samba com replique de mão E só eu tocava o violão e os latão falava assim Toca aquela lá irmão, toca aquela lá irmão O que ele tem, o que eu não tenho Me diz que eu mudo, eu quero você pra mim E eu lá em movidão, atendendo os pedidos Pensando que quando eu voltar pra casa eu tô fudido Se pá, acho até melhor até ficar com os ponteiros Onde é que tá, é melhor nem voltar, é melhor nem voltar Você quer falar dos meus defeitos Já me conheceu desse jeito Mas independente é só você e eu Você e eu Eu não quero nada mais, só um lugar de paz pra nós Bem orgulho dos nossos quais Hoje a gente fica sós, estamos violando Nosso tipo assuntual Quando morre com alguém, depois nasce James Brown Deixo de ser loucão então No passado eu não tinha muita vocação Os papo de coração vem com um flashback Até gostava dela, mas gostava mais de pá, de rolê De rap, esquece, segue em frente O tempo já errou, também sou diferente Eu penso mais na gente É que de repente, minha mente percebeu Que você não é nada mais pro maluqueiro que nem eu Só botar você Só botar você Só botar você Falta você Ela me faz sorrir E quando eu tô Tem o carinho Tem o calor O que que ela pensa Hoje nem quer sair Nem me levou Nem que pra sair Se vai nem vou O que que ela pensa Que eu levo a minha vida assim Sempre agitado Sempre alegro Mas nunca parado Minha rotina é do que a rotina tá ligado Às vezes eu tô sozinho Às vezes tô aglomerado Sou muita coisa não Sou destilado Não estou espaciado Já exagerei Eu sei Coisa do passado Foi nesse caso Para o meu aprendizado Não vou pra igreja não Mas sou batizado Hoje eu não pretendo Mas eu sempre ajudo acompanhado Coisa do universo Me deixa não equilibrado Forças do além Mantém o meu corpo fechado Só botar você Só botar você Falta você Ela me passou e me contentou E o carinho e o calor Ela me complementa Hoje nem quer sair E o que que pra sair Se vai nem vou O que que ela pensa Eu sei que se oscila e também Pensa será que esse neguinho aí pra mim compensa Mas me alega com a tua presença A vida que leva me deixa mó tensa Pois eu sei É complicado Mas pensa Com cuidado Bem observado Nós bem concentrados É assim Sua mão na minha mão Tua conexão Que não tem explicação Ela me faz sorrir E como o tempo No meu carinho No meu calor Ela me complementa Hoje nem quer me ouvir Nem me ligou Ligue pra sair Você vai ligou O que que ela pensa Só botar você Só botar você Faltou você Só botou você Só botou você Faltou você E aí Faltou você E aí E aí E aí E aí E aí